Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estou aqui em Portugal, Lisboa E mano, todos os vídeos que vocês tem acompanhado aí no canal recentemente são vídeos que eu já deixei gravado lá no Brasil Hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui em Portugal e a ideia do vídeo de hoje é ir em Sintra No castelo que tem lá em Sintra e abrir caixa no castelo, mano, ideia absurda Então se você é novo aqui no canal já deixa o like, se inscreve no canal, a gente vai pegar o metrô aqui e se liga onde que a gente tá Ó, aqui é a Marquês de Pombal, é muito da hora E eu espero de coração que vocês gostem do vídeo Vamos pegar o metrô e simbora pra Sintra no castelo, abrir caixa dentro do castelo, mano Vamos tentar, será que vai dar bom? Vamos lá E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui no terminal pra comprar a passagem do comboio aqui, eles falam comboio Eu acho que é trem bala, mano, se for trem bala, é a primeira vez na vida que eu vou andar de trem bala Aqui, Mazin, vamos comprar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é a zona arqueológica toda Aqui é a zona arqueológica Tens aqui uma cisterna de água que nunca secou na vida Essa daqui nunca secou na vida? Pode ir lá pro baixo e visitar isto, parece quase uma piscina O teu lado esquerdo tens cilos Aqui é tudo esse tábulo Deste lado Aqui é o cisterno, aqui desse lado aqui, tá Tudo o que é serviço que estão aqui à esquerda, começa-te a dizer do fundo para o princípio Começas a ter uma captaria, depois tens casa de banho, tens uma loja, tens máquinas de venda De tudo o que tu precisas aqui No que diz respeito à visita por fora e propriamente dita, tu começas por aqui Ok Viras à tua direita, vais passar novamente à minha frente Faz uma espécie de um S que te leva ao interior da torre Ok Sais da torre pela esquerda, sempre a caminhar na muralha Vais ficar a perceber que tens a terceira torre lá mesmo no topo Lá em cima, meu E o único obstáculo que aquilo tem é o Palácio da Pena É a única coisa que está visível à tua frente, restam 360 graus de vista pura e dura Nossa, dá pra chegar lá andando Da segunda para a terceira Show E aonde a gente tem acesso ao interior do Palá, do castelo ou não? Tu estás no interior do castelo Aqui já é o interior do castelo, então eu já estou no castelo Já Isto aqui é do tempo dos Moros Eles aqui eram basicamente guerreiros E que aqui na zona muito perto tinham as famílias num bairrozinho deles Portanto eles não habitavam aqui, eles trabalhavam aqui Acabava o dia deles, iam para ali Ah, então aqui não tem quartos É exatamente isso, é a grande diferença deste para o Palácio O Palácio tem estudo inacreditável, aqui isto é uma fortaleza basicamente Entendi Que servia para defesa, está bem? Estas são todas as originais, as muralhas originais Aqui é tudo original, tudo da época mesmo Estas estão aqui à volta também, até lá acima E eu vou te explicar o porquê Porque em 1755 há um terremoto gigante em Lisboa que destrói toda esta zona até ao mar Por isso é que todas estas muralhas já são recentes e fechou a pereida ao castelo E tens estas muralhas todas as largas Estão escurinho, mas tem até ossos aí embaixo Apesar disto ser fresco E como tens uns tetos em cúpula Como podes ver para mover a água evapora, fica aqui toda E ao fim da tarde, ao fim da noite, recicla e volta toda É impressionante como que eles já tinham esse conhecimento para fazer nessa época Impressionante mesmo Que louco, vocês podem ver o reflexo na água Tem uma engenharia daquela gente Nossa Há pessoas que mandam moedas lá para baixo, pedem os eixos Moeda? Sim, tu vês ali embaixo Não, vamos jogar uma moedinha, né, para dar sorte, cadê? Mas vai lá abaixo, um bocado só que uma vez aí algum animal Tem animal aí também? Sim A água acaba por ficar por aqui Olha aqui, a umidade toda E à noite ela volta a pingar toda para baixo Está sempre a reciclar a mesma hora Bora então Aí galera, estou com o celular aqui, ó Vamos abrir as caixinhas aqui no castelo medieval, meu parceiro, da idade média Simbora, o rapaz falou que é medieval Então eu não vou falar para ele, não é Eu estou aqui no celular Vamos abrir pouca caixa porque aqui a internet é bem ruim Porque a gente está muito alto, secado por muita pedra Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net Utilize o cupom do saulão, saulo64 Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o meu novo cupom promocional Aí você clica em recarga de saldo Se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto Que eu acho que a grande maioria dos brasileiros prefere o boleto Até porque não coloca nenhuma informação Nem nada do tipo na internet Boleto é 100% seguro Você clica aqui em viaj2apay Clica no boleto Utiliza o cupom saulo61 E coloca o valor que você quer depositar 10, 20, 30 dólares Aí vai de cada um E você utilizando meus cupons do csgo.net Você participa de sorteios mensais Que esse mês é uma baioneta TigerTooth de 1.500 reais Mas nesse vídeo, como está tudo mais rápido e tal Eu não vou entrar muito em detalhes Se você quiser mais informações Entre nos outros vídeos que eu explico tudo mais especificamente Fechou? Vamos começar a abrir as caixinhas aqui então, rapaziada Mano, eu já vou logo para a caixa do quê? Para a caixa do Fallen Vou abrir 5 vezes a caixa do Fallenzão agora então, rapaz Está aberto Vamos ver o que vai vir Simbora Mano, primeira vez no YouTube Abrindo caixa no castelo medieval, meu parceiro Veio uma luva e uma Fire Serpent Vou guardar para mim tudo isso E vou abrir agora, mano O que eu vou abrir? Vou abrir caixinha de faca New Knife, 160 dólares Demorou 3 caixas de New Knife 3 caixas de New Knife como quem não quer nada, meu parceiro Vamos ver Ih, bugou tudo, porque a internet aqui está bem ruim E vê, para, para Veio duas talões e uma estileta Não foi muito bom não O que eu vou fazer? Como já está com pouco dinheiro, eu vou fazer um contrato Vou colocar no contrato a estileta que eu não quero A Alp Neonor que valeu a pena, mas eu não quero também Essa CZ aqui As outras eu vou Eu vou colocar uma talão também As outras eu vou guardar E essa talão também vou colocar no contrato E essa P90 também Coloquei basicamente tudo Menos a Fire Serpent E a Handwraps Slaughter Porque eu realmente gosto delas E quero ficar com elas Fechou? 3, 2, 1 Vamos para o contrato Foi Ih, no momento Nossos bots não tem itens disponíveis Tá bom? Sem Neura Vamos tentar colocar todos os itens Menos a talão Não, menos a Fire Serpent também Tira essa Fire Serpent daqui Bora 520 Euro Foi, foi 520 dólares Veio uma talão Não foi nada bom Vamos tentar de novo aqui Vamos colocar as duas talões E a Fire Serpent E a Fire Serpent, mano 560 Realmente bem ruim aqui em cima Mas eu vou pegar ela pra mim Vou pegar tanto a Handwraps Overprint E a Handwraps Slaughter Vou guardar E vou... Sei lá o que eu vou fazer com ela Mas galera Simbora Tá com medo no cabelo Tá com o que no cabelo? Tá caindo as coisas no cabelo aqui Que eu não tô entendendo mais nada Missão dada Missão cumprida Abrir caixas sim Num castelo medieval Agora eu e o Mazinho vamos subir Eu vou continuar com o vlog Quem veio aqui só pra ver a abertura de caixas Finalizamos aqui hoje Infelizmente foi pouca abertura de caixa Porque a internet tá bem ruim Tamo bem limitado Mas vamos lá Agora eu vou continuar com essa vista incrível Aqui em Portugal Se você for continuar assistindo aí o vídeo O vlogzinho Pra cima Vamos que vamos vocês Olha que loucura Aqui é aquela torre onde tem a bandeira de Portugal Olha só o tamanho do... Isso aqui tudo A gente só teve acesso a essa parte aqui Só esse lado Aonde? Aqui a gente tá bem aqui ó galera Nossa galera Que loucura é muito grande Imagina uma invasão aqui Como que não devia ser pesado Nunca... Não... Nem aconteceu alguma batalha aqui né Aqui é a igreja e tal Que virou meio que um museuzinho Mostrando as coisas ó Foi achado Isso aqui é bizarro Isso aqui é de mil e dos... Três mil antes de Cristo Essas paradas Isso daqui... Cinco mil antes de Cristo Esses daqui... Século X ao século XII Esses daqui são os mais recentes Eu acredito ó Isso aqui é do século X ao século... Dezenove tem tudo de caça Esses bagulho tudo A prego É absurdo de da hora Chegamos no ponto mais alto do castelo E galera Por vídeo não dá pra representar o quão insano é isso De verdade Eu tô bem cansado Mas mano É muito gratificante A gente tá no ponto mais alto do castelo aqui Então Pra quem assistiu o vídeo até aqui Eu vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado Um beijão do Saulo pra todos vocês Se inscreve no canal Deixa o like E fui Tamo junto Com o que é o vídeo do mês Tchau E aí 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 Tchau, tchau.